Sei que tu estás ao meu lado Cante igreja No silêncio Você me ensinou a seguir em paz Sem dúvida Sei Sei que tu estás ao meu lado Posso descansar E confiar Pelos vales Vem se estar sozinho Mas a tua mão Me alcançou No silêncio Você me ensinou A seguir em paz Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Tudo pode O que tem Não há razão para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo pra vencer Tudo pode Não há razão para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo pra vencer Tudo pode Não há razão para temer Ele é Deus Ele é Deus De palavra Você tem tudo pra vencer Ele é Deus De palavra Você tem tudo pra vencer Tudo pode Porque creio Porque creio Cria Cria na palavra Cria na palavra De Deus Que é viver fiel Ele está conosco Todos os dias Todos os dias E não vai te faltar nada Tudo pode Tudo pode O que tem Não há razão para temer Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus De palavra De palavra O que tem Tudo pra vencer Tudo pode O que tem Não há razão para temer Ele é Deus E não há razão O que tem Tudo pra vencer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo pode O que tem Não há razão Para temer Ele é Deus De palavra Você tem Tudo pra vencer Eu creio Eu acredito Igreja Aplaude ao Senhor Aplaude Aplausos Aplausos